15 de dezembro de 2007, movimento em defesa da praça do Expedicionário, antiga praça Tenente Leone das Cabral Herbstel, por onde passa a história de Jaraguá do Sul, a história do coletivo. Esta história está com os dias contados. Parte desta praça será abstraída para dar lugar à movimentação e circulação do transporte coletivo de Jaraguá do Sul, o qual vem sufocar a área urbana central da cidade. O Monumento dos Expedicionários faz parte deste conjunto arquitetônico e paisagístico da cidade de Jaraguá do Sul. Não está aparecendo nenhuma fábrica? Não. Não está aparecendo nenhuma fábrica? Simone, Simone, poderia dizer pra mim o que é que está acontecendo aqui? Na realidade, isso aqui é um movimento do cidadão jaraguense, junto com algumas entidades em defesa da praça. A nossa praça é uma das poucas que a nossa cidade tem. E ela tem toda uma história, inclusive, a gente teve hoje aqui a presença de um senhor que tem 72 anos, que plantou, foi uma das crianças que plantou o Jaraguá do Sul, que estava na cirurgia séria e primária. Então, é emocionante você ver esse tipo de coisa, né? A cidade precisa resgatar a sua identidade, precisa se reverenciar com a cidade, para a gente poder construir uma cidade melhor. E o nosso movimento está procurando isso, salvar a praça que é nossa. Certo. A gente verifica que ela tem uma importância histórica, né? E ela é o último exemplar e o único na cidade, né? Como é que você vê isso, que as pessoas não têm essa noção da temporalidade dela e da importância dela? É por isso que o movimento, acho justo também, tenta quebrar esse movimento. Ou seja, e daí, digamos, bloqueia e começa o movimento contrário. Porque hoje você vê o cidadão completamente alienado, perdido e você começa a ver um comportamento social agressivo, desrespeitoso, porque o cidadão não se identifica mais com essa cidade e, por sua vez, ele também não cuida mais dessa cidade. À medida que você vê um movimento vindo do cidadão, você reverte essa expressão. Você faz com que ele comece a perceber que ele é um agente transformador, que ele faz parte, que ele também constrói a história. Então, esse aqui, eu acho que é muito mais histórico para nós, para a gente tentar voltar, porque a nossa história merece muito e muita conspiração. É muito bonito a história, por isso que é a cidade de hoje. Tá certo, então, Simone, eu agradeço a sua contribuição. Obrigado.